Gostaria então de começar informando que nós teremos um dia e meio de atividades com pessoas de todos os lugares do mundo, não só aqui da América Latina, do Brasil, da Europa, Estados Unidos, Japão, o que nos engrandece bastante em termos de evento. Mas, até para alinhar um pouco o entendimento do que é a Ladive, eu gostaria de trazer um pouco uma série de fatos e imagens que dão esse tom de como começou essa grande iniciativa. Bom, a Ladive, ela foi fundada como um modelo que saiu a partir de uma reunião em que a London School estava organizando, junto com a Fondation Merret, na França, em Annecy, e lá, ainda com um pouco de cabelo preto e vários colegas aqui presentes, nós conseguimos discutir qual poderia ser o futuro para o setor de diagnóstico in vitro. Porque existia muita divergência, existia muito desalinhamento, existia, na verdade, uma falta de entendimento sobre qual poderia ser o papel real do diagnóstico na saúde pública, da sua real importância. E, assim, nós criamos a aliança como uma entidade sem fins lucrativos, que pudesse garantir a convergência de interesses dos diferentes stakeholders do segmento de diagnóstico in vitro, considerando a importância e a necessidade de um diagnóstico precoce, efetivo, correto e eficaz. Sempre com a sensibilidade e especificidade adequadas para a sua necessidade. A aliança, ela deve trabalhar de uma forma adequada com os aspectos de segurança e eficácia, permitindo e promovendo o acesso de pacientes a todas essas novas tecnologias, desde que se observasse a implementação adequada de sistemas de qualidade. E, como entidade que prega exatamente esse trabalho de tentar diminuir as barreiras, nós deveríamos ser sempre um dos principais promotores da questão de harmonização, ou pelo menos uma convergência regulatória, através da cooperação entre vários países, principalmente aqui na América Latina. Considerando isso, como entidade, nós temos o escopo de trabalhar em toda a região da América Latina, unindo esforços de profissionais de saúde, academia, indústria, laboratórios públicos e privados, através das suas associações ou mesmo dos governos que os representem. E isso devendo mostrar e representar de uma forma bem clara a complexidade da nossa cadeia produtiva, trazendo, sim, aqui as melhores práticas para o nosso continente e para a nossa experiência. O fato é que acabamos defendendo os sistemas de saúde universal, vigilância sanitária de uma forma adequada, sempre promovendo e agindo em prol da saúde. Como workshop, nós já tivemos seis workshops, esse é o sexto, aliás. Começamos inicialmente na Parro, em 2012. Fizemos depois, com Augusto e Letícia ainda na Anvisa, em novembro de 2012. Em 2013, fizemos no Tecpar, Instituto de Tecnologia do Paraná, voltado exatamente tanto para incentivar a criação de novas frentes na área de saúde, e aí, incubadora, a parte de laboratório, para dar toda a assistência. E é a questão de educação que o Tecpar faz parte dentro da rede de educação do estado do Paraná. Em 2014, voltamos para Brasília. Em 2015, fizemos no Peru. A Lourdes está aqui representando a Universidade Caetano Heredia, que na época era onde ela estava. E, finalmente, agora, em 2016, aqui em Florianópolis, em paralelo ao evento do IMDRF. Isso, obviamente, nos dá toda a condição de trazer uma série de informações, através da imprensa, através da mídia eletrônica, e que justamente traz uma discussão fundamental para um setor que acaba muito esquecido, que era o setor de diagnóstico. E aqui vocês veem um pouco desse histórico todo, que teve já participação de mais de 14, 15 países nas suas diferentes versões. Aqui no Tecpar. Já aqui no Legião da Boa Vontade, em Brasília. Aqui no Peru. E aqui no Paraguai, quando nós participamos, também numa outra modalidade, dentro de congressos da área médica. Era o Congresso de Análises Clínicas do Paraguai. Bom, como principais atividades, a ideia e o objetivo da Ladive é, de fato, compartilhar conhecimento e educação na área de diagnóstico, gerar e compartilhar inovação dentro do nosso continente, sempre que tiver, inclusive, a possível discussão sobre novos arranjos produtivos, buscar a cooperação internacional com outras organizações, fundações, entidades sem fins lucrativos, ou mesmo indústrias para o necessário melhoramento, melhoria das condições de saúde do nosso continente. Um dos papéis fundamentais é desenvolver lideranças e outras iniciativas que possam trazer e promover o diagnóstico precoce com ganhos claros para a saúde pública. E, finalmente, trabalhar em sistemas e modos que possam promover a harmonização da regulação. A Ladive tem um site que está à disposição de todos vocês, na verdade, deve ser usado e realmente da melhor forma possível por todos, inglês, espanhol e português, com um acesso a diversas publicações. Agora, nada disso vai ser possível se nós não trabalharmos de forma conjunta, porque, de fato, o futuro está nas nossas mãos. Então, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês, esse foi o grupo que tem liderado dentro da Ladive. E nós gostaríamos, então, de iniciar o evento convidando como nosso first speaker, Robin Muran, que vai falar um pouco sobre, dentro da mesa redonda, desafios no controle de dispositivos médicos e diagnóstico. Ela vai falar sobre o papel da Organização Mundial da Saúde e as atividades de harmonização regulatória internacional para a regulação de dispositivos médicos. Um breve relato sobre o cenário atual. Robin, muito obrigada. A Robin é da equipe de pré-qualificação de diagnóstico da Organização Mundial da Saúde. A australiana. E ela está feeling at home aqui, eu entendo. Obrigada. Obrigada, Carlos. E obrigado por um bom dia e um bom dia. E um bom dia a todos. E um bom dia a todos. a picture of what WHO is doing in the area of regulatory harmonization. How we promote cooperation, discussions, and many of the aspects that Carlos just talked about of why Aladiv is here. So I thought I'd give you a little picture of some of WHO activities. And I can't cover them all because we're doing a lot. And I'm not just restricting it to IVDs and medical devices, and I'll tell you why. I'm going further than that. Now, anyone who knows me knows that I can never use these very well. So I'll try and... Oh, there we go. I've got it working. So this is what I want to talk to you about, just to give you an overview. I want to tell you a little bit about why and how we support harmonization activities. And then I want to tell you... I mean, initiatives, that is. Initiatives like Aladiv, why we believe in them. I want to tell you about some other activities we do that I think are equally as important for harmonization, for convergence, to strengthen regulatory systems. And then, at the very end, I want to tell you a little bit about our global regulatory model for medical devices that Josie Hanson, who's sitting here, has been the responsible officer for and who can talk much more in depth about it if required. So this is a pie graph that Josie gave me. She did a survey of all our member states to find out exactly who, which countries, which of our member states regulate medical devices. And 58% said they do. Now, when they do, that doesn't mean it's always effective regulation. 27% said they had nothing. That's a heck of a lot of countries with no regulation. 15% didn't respond. Now, if that picture looks bad for medical devices, I'm from the laboratory, and even less member states regulate diagnostic tests. So there's a great need. But we have been given a mandate from our member states. Finally, there's a recognition of the importance of medical devices and diagnostic tests. And the member states have asked us, as WHO, to make this a priority. And why do we think harmonization initiatives are important to support? Well, there's certainly advantages for national governments. There's advantages for savings, for better management of health care resources, improved public health outcomes. National regulatory authorities certainly are helped by harmonization and cooperation agreements. It increases capacity, more timely and effective evaluation. and better networking means better practices are usually adopted. And at the end of the day, we have better control of medical products. Our manufacturers, I'm sure, there's many of you sitting here, are very relieved when you only have to have one set of requirements for many countries rather than every country having their own unique set of requirements. Our donor community, certainly for WHO, most of the HIV tests in the world are actually sold to donors. So for them, they have a greater, it has advantages for them. They have access to better products quicker. But the most important at the end of the day is the patient. And so harmonization, cooperation, convergence, all leads, we hope, to quicker access of affordable, quality medical products. and that they are safe. And I think that's the ultimate reason. And that's a very important reason why WHO is involved. So let me talk very briefly. Well, not briefly. There's a lot of it. But I want to show you the way that WHO does support and some of the initiatives it does support. Of course, we work with those initiatives that are on a global scale. I am DRF. My boss, Serena Pratt, is currently sitting in the IMDRF Management Committee meeting. And I think Josie was just with her. And where there is an observer, we don't have any voting right or anything, but we have an influence. And we see our influence as being important to make sure the work of IMDRF will have a positive impact on those member states without regulation or with weak regulation. We want to make sure that the initiatives that are created, some of the working groups, will eventually have a positive effect for those. So we are on many of the working groups. For instance, I've been on the Table of Contents working group. And because I'm from pre-qualification, that is relevant. So we have representation there. We do a lot of work within these groups. But we also like to be there on the Management Committee to have this influence so that because IMDRF suggests it's international and global, that it really is. I'm showing you something about drugs here. WHO is involved in a few global activities related to drugs. Why do I show you this? And it's because, as you saw before, many of the member states do not regulate medical devices. But there is a drug authority. So we have an influence through these. And, in fact, Josie is going to be doing a lot of work and is organizing a lot of meetings at ICTRA this year. And so we're putting medical devices on the map where we can. We're letting governments know that medical devices and diagnostics are important, that harmonization harmonization efforts for drugs should also be paving the way for harmonization and regulation of medical devices. So we're keeping it in their minds. And so we're keeping WHO looks after the blood regulators network, one of the most important regulatory networks in the world, I would think. And that's very important for us and why it's relevant, of course. You need IVDs, diagnostics, to make sure the blood supply is safe. And so we support a network there. And this way we are making sure that blood is safer, that harmonization activities will benefit everyone. And so the focus of this network is the assessment of emerging threats to safety and availability. And this group looks at the assessment and impact of new blood-related technologies. And of course that includes diagnostics and explores opportunities for regulatory cooperation and collaboration. So that's a very important harmonization activity that does impact on the regulation of IVDs. Now, we get to regional. Now, I'm going to leave it to my colleague Marilo to talk about the great work that PAHO is doing in this area because he's the expert, I'm certainly not. But we certainly are very happy to be here today supporting the efforts of Al-Adiv. and we see this is a great initiative that we have here. WHO is beginning to do more work with the Asian Harmonization Working Party. We're involved in Working Group 2, which is the pre-market for IVDs. What we've been doing lately is in pre-qualification we've been creating guidance for manufacturers. We always submit and send that to AHWP first before becomes public to get their input for their members to have a look and they also send us their guidance or whatever to give comment on too. We also have a lot of member states within AHWP who send us draft legislation for comment and we make sure that when we look at draft legislation for medical devices that we see how much it adheres to the GHTF principles for good regulatory practice and we provide comment on that. We're also exploring ways where we can do more work together on training. So these are the sort of ways that WHO can work. And Rosanna will be talking on AHWP when she comes and also on Pan-African Harmonization Working Party but we have been supporting this since its inception and and we've been involved in the working groups and one thing we make sure we do because this is very much a fledgling a young organization harmonization effort and it's a very fragile one it needs a lot of support and we're very happy to be there but certainly when we at pre-qualification have any training on pre-qualification requirements we always invite members from the Pan-African Harmonization Working Party to join us as observers and learn and share information our medical people are involved in ASEAN activities as yet again this is a regional activity that is mainly to do with the harmonization of medicines but we are again seeing this as an opportunity to raise the importance of medical devices and the need for harmonized and converging regulation there I'm showing you some things that are certainly still not to do with medical devices this is Averef has been incredibly important during the Ebola outbreak this is a regulatory network that WHO has supported which has made sure that clinical trials for vaccines went through a very fast regulatory approach by having African member states sitting together talking agreeing and on a harmonized and fast approach to allow clinical trials for Ebola virus this has proved a successful model and I think with so because that has been seen as highly effective it again leads the way for us to do the same thing with medical devices and make a difference. An organization I've only just started to become involved with is the Asia-Pacific Leaders Malaria Alliance and so this is a pact to try and fight malaria and of course again it was mainly around drug safety and what drugs to use and regulatory approval there but there are IVDs involved it's test, treat, track is what we do say for malaria you need to have the diagnostics there and so in two weeks time we're having a meeting at WHO on G6PD where we are setting our requirements for the diagnostics to test for G6PD and members of this group will be coming to that so that they can see what our requirements are, they can align their requirements with that too and of course that means we're getting regulatory harmonization and that will make the, for everyone we hope that will mean faster access to quality products. Translators, am I talking too fast? I'm Australian, we talk fast. So at this, but we're involved in sub-regional activities too. A very important one for us, for medicines and for medical devices and IVDs is the East African community activities. Now medicines have been working with the EAC, our medicine colleagues at WHO for many years but now we too are for IVDs and the EAC wants to bring in a harmonized regulation for IVDs and medical devices and this will mean that six NRAs will eventually, we hope, have a harmonized system and I know that many of you in the room sell into Africa and I know how difficult that can be, meeting the requirements of the different member states. states, it's probably one of the most difficult continents I imagine. So we see lots of opportunity here to promote harmonization and we see the goodwill of these member states wanting it to happen. And then we have some South African activities that WHO supports. Again, this is for medicines but again we can use it to build confidence that if it works for medicines, it can work for medical devices and diagnostics also. So there's some of the harmonization initiatives, there's probably many more but I just thought I'd give you, so we go from the global to the sub-regional and we work with countries too. But we also do a lot of, I've called it promoting harmonization through regulatory science, so I thought I'd give you a picture of some of those activities. One of our groups is called norms and standards. How does this create, why is this part of this talk? It's because standards do provide simple, not simple, but a more harmonized approach to showing compliance with regulation. It also makes sure there's consistent quality in medical products. So this is a really important tool of harmonization, having good standards. standards, and so this group I think is one of our most important groups. We also have the WHO expert committee on biological standardization. So again, it's very, this is one of our most powerful groups and that makes sure that the guidelines are available for manufacturing, licensing and control of blood products. So that of course impacts on IVDs. So this group and this activity is very important in the support of harmonization and regulation. One of my colleagues, Misha Noobling, is heading up the International Biological Reference Materials. As we all know, there are not enough reference materials for all the diagnostics that are available. And believe me, for some of you in this room who I know very well, we're working to make sure that not just the blood screen, you know, so HIV, that it's expanded from HIV, that aspects like malaria, some of the other, you know, less priority products are also developed. So we have biological reference materials there. But this is a very important activity to support a harmonized approach. And of course, it, at the end of the day, it ensures the reliability of the diagnostics. So then we have, I don't know if anyone's familiar with the, I know some of you will be, with the NRA assessment tool. This is a tool that has been devised for medicines and vaccines and that's there to assess the capacity and competency of the regulatory system. and an NRA, a national regulatory authority, can use the tool themselves or they can invite WHO to come and assess their regulatory agency. Now, this, I think, why is this important for harmonization? I think this tool is a very good tool if you're doing a harmonization initiative with several national regulatory authorities. You can have your goal set of where you want to be. but you can use this tool to assess how you're going, where the weaknesses are, where the strengths, where you can collaborate together to strengthen as a harmonization initiative, different aspects. So I think this tool, which is now being trialed for IVDs and medical devices, will be very useful as harmonization and cooperative arrangements for medical device regulation. As that grows, this tool can support that very well. We have many capacity building workshops and a lot of these are for medicines and we're doing this more, we're starting to do this with IVDs and medical devices. And so often these are run following the application of the assessment tool. The assessment tool might inform a national regulatory authority that they're weak in their understanding of how to control clinical trials, for example. So these capacity building workshops will maybe focus on those areas. And I'm from prequalification so I'm just going to spend a few minutes on what we do in prequalification that I think promotes harmonization. We make sure our requirements are aligned internationally with requirements from major regulatory bodies and that means that if something becomes prequalified it has met international standards and that's the product that is prequalified then is going to be of a standard that is world class I guess in a way. But hopefully still not, we don't set the bar too high, we don't want to be the best, we want good products at a good price, being there quickly. So this is a harmonization activity I think, PQ requirements. We have our guidance which helps fledgling regulators understand, well it's for manufacturers but it also assists young national regulatory authorities, when I say young, young in the regulation of medical devices, to understand what is good regulatory practice perhaps in the area of stability testing, of clinical performance studies. And we do training in our guidance too and we always invite along regulators from countries which are developing regulations for medical devices. We have published sample dossiers to give manufacturers and regulators an idea of what a dossier should look like, we have assessment meetings, we have a very strong, one activity which we're developing much more at the moment is our post-market surveillance and so we limit it to products that are, well diseases that are, for which we have pre-qualification products but we work when we have a complaint, we very much make sure the manufacturer is involved but we also work with the national authority in the affected country and teach them how to do post-market investigations. We have several, we are developing several procedures to make sure that just because something's pre-qualified that it will also be accepted into the member states where it should be used and that is the collaborative procedure and joint assessment and these are areas we're just beginning to work on. We've had two pilot joint assessment meetings and it's been interesting because every country thinks they're going to review dossiers the way the FDA does but I think these meetings are showing just how difficult a task that is and how important it is to have harmonised regulations so that you can rely on the work of other regulatory bodies who you trust. We also invite to pre-qualification it's not happened yet for IVDs or medical devices but in medicines it has for rotational fellows so we get invite someone from a national regulatory authority and ask them to come and work with us for three months and because pre-qualification is based on regulatory procedures they learn how we pre-qualify products and they take that knowledge back to learn to be more effective regulators. And when we go on inspections we also many of the inspections are in countries where there are weak regulatory systems and young regulatory authorities for medical devices so we also invite inspectors from that national regulatory authority also. So I think these are all regulatory system building activities but they're also about harm we insist that well we don't we can never insist on anything but we always promote harmonisation collaboration convergence and use to make sure at the end of the day it's the patient who is the winner let alone industry to have more simplified pathways regulatory authorities to have capacity so and I've already talked talked about this we will this is you know something we always look at draft legislation so we do want sensible regulation in countries and we want it to be to make sure that countries can do what they can well rather than trying to be the US FDA when they've only when they don't even have any regulation in part in place. So Josie my colleague over here has been responsible for developing a global regulatory model for medical devices and I just put here some of the challenges around regulating device medical devices that I know you will all be aware of so as we've already seen there are less developed systems there's a lack of awareness most people don't even think of medical devices and diagnostics as being important and yet they underlie so many of the medical decisions that are made. So there is definitely is a need there is guidance WHO already has significant guidance but I've also put there the IMDRF webpage relating to GHTF which provides provides the basic framework for regulate a harmonized regulatory system and I've put there the Asian harmonization working party playbook which was also part of the foundation of Josie's work which is here but we also have this work here power hose has been very important in developing some of these and this has been from our east Mediterranean region sorry which one is it Josie Amro yes Amro have developed this so so we've we've looked at all this and I part of this was giving more detail and more a step-by-step approach to some of the principles laid out here and it's all based around ensuring that a country when they take on regulation does the best it can with what it has and so it has a two-step approach and one is to put in a basic level controls and enforcement and then that's the first step make sure that's in place before you start trying to do extensive dossier reviews or in site inspections or anything make sure this is all in place and then step up to the next and this is where using the NRA assessment tool can be good because you can see how effectively you've put in place those things the playbook puts a lot of emphasis on convergence and harmonization confidence building and information sharing and it discusses the importance of reliance and recognition and so here's a little triangle about what you want to do you have confidence building you can then move to reliance and work sharing and then ultimately you get to the point where you can recognize the activities of another NRA it also stresses the importance of good regulatory practices and this of course some of these things you would think are very obvious but they're not always there if you do not have political commitment you'll never get regulation going so so I just wanted to give you a flavor of what's in this in this book oh well this and and it's on the web and if you I'll let Josie talk to you later if you want to because she really is I have read it believe it or not I'm sounding very vague here but it's very comprehensive and it's still under for up for comment too isn't it oh no it's finished first that's right so anyway you'll be seeing the final product very soon and there will be Josie is organizing I know she's been busy already organizing workshops and 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 a lot of activity in this space so I think so that's basically it so that just to give you a little bit of a picture of where WHO feels we can do we have limited resources but we do believe in harmonization initiatives as an effective way to reach many people to make sure at the end of the day effective regulation happens and safe products are available so thank you very much for your time thank you very much Robin was a great presentation great start eh eu acho que dentro desse espírito de colaboração de um ambiente em que pessoas se entendam e busquem o melhor pro país é o pro seu programa dos seus programas de saúde pública e na verdade colaborando até com seus países vizinhos é a forma que a gente tem de avançar eu gostaria agora de convidar para a segunda palestra dessa mesa redonda que desafios no controle de dispositivos médicos e diagnóstico ou seja convidar o doutor Murilo Contó vai falar sobre regulação de dispositivos médicos na américa latina doutor Murilo já vários de nós já conhecemos de longa data foi do Ministério da Saúde dentro da Conitec ele que foi um dos pioneiros na discussão das avaliações de tecnologia em saúde na área de dispositivos médicos e diagnóstico e há um ano ele já está na na OPAS a Organização Panamericana de Saúde ajudando nas várias iniciativas no nosso continente latino-americano junto com Alexandre Lengruber e outras pessoas também que têm trabalhado no setor então Murilo muito obrigado e por ter aceito o nosso convite Obrigado Carlos eu que agradeço o convite Letícia também obrigado bom eu vou tentar passar aqui para compartilhar com vocês uma experiência que nós tivemos um trabalho executado pela OPAS Washington em toda a região eu dividi a apresentação em duas partes a OPAS a partir desde Washington ela coordena um grupo de trabalho para fortalecimento da capacidade reguladora de dispositivos médicos em toda a região das Américas e e como fruto do trabalho desse desse grupo organizado nós tivemos a realização de um mapeamento da situação da como se encontra capacidade reguladora na região então essa vai ser a segunda parte da minha apresentação a primeira vou falar um pouco das atividades do grupo de trabalho e posteriormente os resultados desse mapeamento de indicadores básicos da capacidade reguladora da região é como Carlos citou eu trabalhei no ministério da saúde hoje estou na OPAS Brasil escritório Brasil trabalhando diretamente com meu amigo Alexandre Lengruber que infelizmente não pôde estar presente hoje ele é o ponto focal da do nosso escritório central em Washington para toda a região das Américas e Caribe bom nosso grupo de trabalho foi estabelecido em 2012 e atualmente conta com a participação começou com 12 países e atualmente conta com a participação de 16 países e o objetivo é fortalecer e aprimorar a capacidade reguladora em dispositivos médicos em toda a região atualmente participam esses países que a gente está vendo Argentina Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Colômbia, República Dominicana, Equador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai como atividades principais peço desculpas também que os slides estão em espanhol então se eu falar um pouco de portunhol aqui já peço desculpas antecipadamente o grupo tem como principal atividade os encontros regionais é o principal evento que ocorre anualmente em algum país que cede, que cedia essa reunião, nós tivemos até o momento 5 desses encontros, 5 dessas reuniões regionais a primeira em Cuba em 2012, depois Argentina, Estados Unidos, Colômbia e Brasil nesse ano em março, no último mês de março com comitante a reunião do IMDRF em Brasília a próxima reunião será realizada na cidade do México no próximo mês e será realizada em conjunto com a sétima conferência da rede PARF que é uma outra rede da OPAS da Organização Pan-Americana de Saúde para fortalecimento e harmonização da capacidade reguladora de medicamentos então o evento vai ocorrer simultaneamente a essa conferência e a agenda inclui a possibilidade de trabalho de busca de sinergia entre as duas redes a rede de fármacos e a rede de dispositivos médicos atualização dos grupos espelho que nós temos grupos de trabalho espelho em relação ao IMDRF que é software como dispositivo médico e o programa Redma, que é um programa espelho ao NK do IMDRF atualização de um grupo técnico é um terceiro grupo técnico de trabalho para discussão sobre reuso e reprocessamento de dispositivo médico discussão sobre a ferramenta de avaliação de indicadores avançados o que eu vou mostrar aqui para vocês são resultados dos indicadores básicos e hoje nós estamos trabalhando para obter indicadores avançados desse mapeamento da capacidade reguladora uma discussão também sobre o grupo de trabalho e o IMDRF a possibilidade de se estabelecer novos grupos espelhos novos grupos de trabalho oportunidade de capacitação do grupo são cursos virtuais, cursos presenciais e definição do plano de trabalho para 2017 é uma novidade nessa reunião da cidade do México será pela primeira vez uma abertura uma sessão aberta contando com a participação de representantes da indústria para a colaboração é uma busca de uma maior interação com a indústria nesses temas que são discutidos principalmente nos grupos espelhos grupos técnicos de trabalho e também na questão de tecno-vigilância vigilância pós-mercado para ter uma aproximação maior e ter uma colaboração maior da indústria a OPAS é uma organização afiliada do IMDRF desde setembro de 2014 representando então todos os países e região que não fazem parte do fórum e a partir dessa participação então que foram criados esses dois grupos espelho para o programa de intercâmbio NK e também software como dispositivo médico esses dois grupos espelhos de trabalho o primeiro consiste nesse programa chamado Redma que é um programa então de intercâmbio de relatórios de evidências de efeitos adversos relacionados ao dispositivo médico foi criado na reunião do ano passado em Bogotá tem como secretariado nossos amigos da Secmed Cuba Anvisa Brasil e a Envima Colômbia então ele trata de um sistema de comunicação proativa que implica na informação de efeitos adversos relacionados a dispositivos o outro grupo software como dispositivo médico também foi criado na mesma reunião do ano passado tem a ANMAT, a Secmed e o Ministério de Saúde do Uruguai no secretariado e tem como atividade nesse momento está sendo planejado um mapeamento de como está a situação também para formar uma opinião comum de como encarar como tratar o software como dispositivo médico na região no sentido de elaborar guias e diretrizes comuns para harmonizar esse tema o grupo técnico de reprocessamento dispositivo médico foi um tema que foi identificado como prioritário também nessa reunião de Bogotá e foi decidido então criar esse grupo o secretariado pertence exercido pela Envima pela Anvisa e pela Digemid do Peru e a ideia é promover alguns encaminhamentos nessa questão de regulação regulação harmonizada comum entre os países da região nesse tema algumas atividades de capacitação presencial nós tivemos workshops realizados em Brasília em conjunto com o evento da REDETSA que é a Rede de Avaliação de Tecnologias das Américas e foi a primeira vez que houve essa interação da ATS da Health Technology Assessment junto com a atividade reguladora do dispositivo médico que na verdade como eu trabalhei muito tempo com a ATS também a ATS está envolvida em todas as etapas desde o momento de registro desde a inovação até o descarte ou desinvestimento a desincorporação de um dispositivo também os membros do grupo participam do Fórum Regulatório Internacional da Health Canada algumas reuniões técnicas também relacionadas a equipamentos médicos foi realizada uma delas no ano passado na Convenção Internacional de Saúde Pública Cuba Salud em Havana e também tivemos uma reunião técnica para implementação do programa Redman nosso grupo espelho do NK capacitação online nós temos duas plataformas na verdade uma patrocinada pela Secmed outra Secmed inclusive é um centro colaborador da OPAS para a regulação do dispositivo médico e outra pela Envima então nós tivemos um curso de capacitação em tecnovigilância patrocinado pela Envima em conjunto com a Universidade Nacional da Colômbia um curso de 50 horas tivemos 15 participantes de 6 países e agora a meta é incluir esse curso dentro da nossa plataforma da OPAS o Campus Virtual de Saúde Pública outra atividade é um curso virtual de regulação também realizado pela Secmed que vai acontecer a partir da próxima semana e que já estão registrados 38 participantes de 9 países aqui sim entrando então nesse trabalho do mapeamento que foi uma das primeiras atividades do grupo de trabalho para entender esse cenário a situação da capacidade reguladora da região das Américas aqui é uma uma linha do tempo na verdade de cada etapa a ideia de se elaborar naquele primeiro quadro o mapeamento regional depois o desenvolvimento da primeira o primeiro formulário de pesquisa que foi desenvolvido pelo Uruguai depois nós tivemos a versão final aprovada pelos 14 países tivemos os primeiros resultados que foram apresentados no segundo encontro realizado na Argentina e aí já com esses resultados preliminares se identificou a necessidade de aprofundar mais essa pesquisa para indicadores avançados não somente indicadores básicos que consistiam basicamente em respostas sim ou não se a autoridade reguladora ou se o sistema de regulação do país possui ou não determinados processos determinadas atividades depois tivemos a inclusão do Paraguai e todas essas informações passaram a estar disponibilizadas na nossa plataforma a plataforma PRAIS que é uma plataforma de inovação e acesso em tecnologia de saúde da própria OPAS Bom, essa pesquisa esse mapeamento ele foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde do Uruguai com uma estrutura aqui em seis categorias e 45 perguntas basicamente as perguntas eram relacionadas a estrutura e regulação de dispositivos médicos do país a regulamentação regulamentação de empresas a estrutura organizacional a comunicação de eventos adversos e riscos sanitários e incorporação de novas tecnologias esses são os indicadores então eram perguntas muito objetivas se existe instituição responsável pela regulação se existe marcos legais que estabelecem atribuições a alguma instituição na regulação do dispositivo se possui processo e registro sanitário se os produtos possuem e são classificados conforme o risco em diferentes níveis se há uma nomenclatura oficial se o país possui uma nomenclatura oficial para esses dispositivos médicos se existem também disposições legais que estabelecem atribuição à instituição responsável pela vigilância pós comercialização esses são indicadores críticos que foram considerados mais importantes e depois três indicadores de caráter informativo se existe regulamentação com relação a doação de dispositivos médicos se os países possuem alianças de cooperação com outros países e se existe política específica para regulação da incorporação tecnológica e também aquisição de produtos e insumos estratégicos os resultados aqui apenas para a gente visualizar os indicadores os indicadores críticos tiveram como era de esperar um nível um pouco mais elevado a maioria dos países atingiu os três últimos críticos ficou um pouco abaixo deveria teoricamente estar acima e os informativos que não são tão relevantes ou não são críticos para o processo de regulação ficaram um pouco abaixo aqui verificando em termos percentuais então os tipos de indicadores e realmente os três não críticos abaixo próximo aí da casa de 50% dos países que atendiam aqui em destaque alguns desses indicadores então o processo a concessão de registro sanitário dispositivo médico a gente verifica quando há um aprofundamento e sim existe um processo porém alguns países não dispõem de um registro para 100% dos dispositivos médicos alguns países fazem o registro para alguns tipos só de equipamentos então nesse caso 60% dos países fazem concede em registro sim a política ela está envolvida para 100% de dispositivos porém em outros países alguns não se faz 13% e aqueles 13% 14% está na casa de alguns dispositivos apenas sendo passando por esse processo de concessão de registro sanitário aqui restando a nomenclatura alguns países adotam bases distintas inclusive de nomenclatura eu acho inclusive muita gente pode achar que não é muito relevante não é muito crítico esse esse tipo de indicador porém ele é a base para se promover qualquer tipo de intercâmbio ou qualquer tipo de levantamento histórico se você não tiver uma nomenclatura única ou minimamente uma codificação a gente vai estar sempre falando linguagens distintas e não se converge não se sabe se está falando da mesma coisa então alguns países utilizam a Universal Medical Device Nomenclature System alguns a GMDN outros possuem nomenclatura própria elaborada pelo próprio país outros usam outras bases ECRI por exemplo e outros não tem o sistema oficial de nomenclatura então esse é um complicador também quando se busca interação por exemplo um programa como o NCAR ou o nosso programa Redma quando se fala em intercambiar evidências relatórios sobre efeitos adversos nós temos que estar falando do mesmo tipo de dispositivo por isso a necessidade de você ter a mesma a mesma nomenclatura uma nomenclatura padronizada aqui resultados por indicadores críticos então os seis primeiros indicadores básicos são aqueles considerados essenciais vários países atingiram essa 100% oito países atingiram 100% desses indicadores mas se verifica uma heterogeneidade entre vários países alguns estão mais avançados outros ainda bastante incipientes necessitando de um fortalecimento do seu processo regulatório ainda que alguns países também tenham esses indicadores a gente verifica que como eu disse anteriormente a regulação por exemplo ela se limita às vezes a poucos dispositivos possuem processo regulatório entretanto esse processo regulatório não é amplo ele é muito restrito a poucos dispositivos e outros países embora tenham processos estabelecidos no ponto de vista de marco legal possuem um framework a implementação ainda está bastante incipiente em fase inicial quer dizer existe em teoria mas ainda não na prática em alguns países aqui os indicadores informativos que pode ter havido alguma distorção também principalmente em relação à questão da incorporação da política de incorporação porque isso é muito particular de cada país também existem países onde a própria autoridade reguladora é a que incorpora se faz um único processo de avaliação dessa tecnologia com relação ao risco sanitário a eficácia e segurança e uma vez incorporada a tecnologia ela também está incorporada no sistema público de saúde no sistema de saúde outros países possuem uma diferenciação como é o caso do Brasil por exemplo eu estou citando o Brasil porque o Brasil respondeu que não tinha a política uma política estabelecida em corporação entretanto essa política ela acaba refletindo não é da Anvisa não é da Agência Nacional de Regulação mas sim do Ministério da Saúde então são duas instâncias distintas e a incorporação na verdade ela acaba ocorrendo em duas etapas a Anvisa realiza uma incorporação mercadológica ela disponibiliza o produto o dispositivo médico no mercado tanto para o sistema de saúde público como o sistema de saúde privado mas o sistema público de saúde aquele que o Ministério da Saúde vai efetivamente financiar para os seus prestadores de serviço ele passa por uma segunda etapa que é a Comissão Nacional de Cooperação de Tecnologias a Conitec para uma outra avaliação com relação à eficiência daquela tecnologia para o sistema há um outro tipo de análise análise econômica é um processo mais amplo no sentido de se buscar melhor relação com a efetividade das tecnologias incorporadas no sistema público então o resultado aqui a princípio foram só quatro países mas na verdade a gente entende que o número é maior dos indicadores informativos para os países outros dados adicionais 40% dos países realizam programas de capacitação permanente para recursos humanos 60% possuem alianças de cooperação com outros países e 73% possuem especificamente um processo também de regulação para empresas importadoras e distribuidoras de dispositivos médicos os resultados desses indicadores básicos esses gráficos e outros detalhes estão inseridos na nossa plataforma Price dentro da opção de menu dispositivos médicos pode-se ter mais informações a partir dessa plataforma e agora também gerou uma publicação na revista da Organização Pan-Americana de Saúde foi publicada em junho então essa publicação também conta em detalhes todo esse processo do mapeamento da situação regulatória em dispositivos médicos das Américas e agora a gente está trabalhando nos indicadores avançados com esse mapeamento esse mapeamento inicial de indicadores básicos detectou então a necessidade de aprofundamento porque você pode ter uma informação que está superficial então é necessário aprofundar para ver a implementação prática daqueles indicadores então na reunião ocorrida na Argentina se decidiu criar uma ferramenta de avaliação para esses indicadores avançados exatamente para mensurar o nível de implementação e identificar brechas nos sistemas regulatórios dos países aqui mais uma vez a linha do tempo o mapeamento inicial dos indicadores básicos e hoje lá em último a gente conta com uma quarta versão já dessa ferramenta de avaliação que inclusive já foi aplicada um projeto piloto em alguns países que se auto avaliaram essa ferramenta ela consiste em sete módulos basicamente contando com o sistema regulador nacional a parte de licença de funcionamento autorização de comercialização a licença propriamente dita que é o registro do produto a vigilância pós-mercado os ensaios clínicos inspeções e ensaios de laboratório esse foi um trabalho essa ferramenta foi um trabalho de adaptação na verdade uma ferramenta já existente aplicada para medicamentos e contou com o trabalho da OPAS com o apoio também da SECMED como centro colaborador e atualmente ela está sendo aplicada e nós estamos aguardando o retorno na verdade dos países os resultados preliminares serão apresentados na próxima reunião na cidade do México e também conta como novidade a divisão também dos indicadores em críticos necessários e informativos quer dizer entrou mais na primeira nós tínhamos só críticos e informativos então os críticos foram divididos também em aqueles não tão críticos que não tem se não cumpridos eles não afetam tanto o desempenho da função reguladora aqui a divisão de todas as perguntas para cada indicador como a gente vê nós temos indicadores subindicadores para cada tanto para os indicadores críticos como necessários e informativos só a título de ilustração como é que foi dividido todas essas perguntas e as conclusões que nós chegamos então esse mapeamento regional ele mostra essa diferença muitas vezes gritante de um país para o outro uma diferença muito grande do processo de capacidade de regulação de dispositivos médicos percebemos também que os países que estão ainda por avançar eles se apropriam também da experiência de países que já possuem um nível de excelência na regulação e isso esse intercâmbio altamente positivo para a região a necessidade de atualizar-se constantemente então essas reuniões que nós temos anuais as atividades de capacitação outras reuniões técnicas são oportunidades que os países têm de trocar experiências verificar o que está acontecendo no mercado o mercado ele é extremamente rápido na inovação hoje se discute por exemplo a Anvisa fará mês que vem também um evento para discutir como se registra hoje qual o processo regulatório para próteses customizadas impressão 3D por exemplo então a atividade de regulação ela é um desafio constante porque ela caminha paralelamente à evolução tecnológica você tem que avançar a capacidade reguladora à medida que a tecnologia avança então o grupo de trabalho ele procura sempre reduzir essas brechas e promover então o fortalecimento dessa capacidade e também promove essa questão da aliança colaborativa como um elemento chave fundamental para que haja efetivamente harmonização para que esses países que necessitam de um avanço atinjam um nível de excelência desejado e também essa aproximação como eu falei essa iniciativa de uma abertura da próxima reunião para com a indústria eu acho que ela vai ser altamente positiva nós já tivemos algumas experiências nesse sentido no Brasil com o Ministério de Saúde não tanto para atividade reguladora mas sim para investimentos em equipamentos e o resultado tem sido altamente positivo muito obrigado pela atenção essa é a foto da última reunião que nós tivemos em Brasília do nosso grupo técnico obrigado vou abrir para algumas perguntas fazendo alguns comentários antes que eu acho que ambas as apresentações foram extremamente pertinentes e válidas mostram o papel e a importância de todos nós em termos de aliança união de esforços e objetivos comuns eu vejo I see WHO with a very important role more than a facilitator than actually a regulator and that would be my first question to you before giving to the floor how do you see the role of WHO indeed because I see you have been trying to get together all the key stakeholders all around the world but sometimes people are afraid that WHO would be also an extra regulator how do you actually see the WHO doing in the future to avoid this let's say tricky game of being a regulator an extra regulator and not the facilitator that has been so far so I think we want to always stay that way as the facilitator and of course it's very important that we support harmonisation initiatives where they are because that will certainly do that I think we should always concentrate on making sure that when regulation is in place that it conforms as much as possible to the GHTF model so that is one way and it's always good when we are given the opportunity to comment on draft legislation we certainly don't want to be duplicating work and we don't want countries to duplicate work when there is so much to do there are so many diagnostics and medical devices that you can't try and do everything so I think this is why we work with the harmonisation initiatives we certainly want to see more cooperation collaboration and where when assessment tools are applied and we see gaps we want them built but we want to see them built as certainly within regions if that activities can be shared or it's agreed that one region and one country may take on an inspection activity and the other another activity we would encourage that I'm not quite sure about us being another regulator now we have prequalification and the idea is and my next talk is about how countries can use the prequalification decision because we don't want we do know that sorry I'm finding my words here we do know that prequalification is not fast it's not done overnight but it's comprehensive and it has a lot of valuable information for member states we then are now working with countries to understand how they can take the prequalification decision and if they don't have the capacity themselves use that decision to facilitate a fast market access in that country so I think we always have to be doing the two things together we have to not only do prequalification but we also have to show countries the best way to use that information and the value teach them about the value it brings and I think always our message is not to repeat work you have faith in and if a country has a system that is built on the GHTF framework it will mean that their requirements are aligned with prequalification requirements so I'm talking about this next and then they don't have to repeat work necessarily so it's important we keep teaching building the regulatory systems make sure they're aligned with GHTF make sure they follow best international regulatory practice and we make sure our own processes are the same and that way we try and find ways where they you know that countries put their precious human resources into activities we cannot do Murilo um tempo atrás trabalhei com a América Latina e a gente vê essa dificuldade que você apresentou de diferenças entre os países na regulamentação o que que você vê de acontecer uma harmonização na América Latina assim como aconteceu na Ásia existem um um organismo harmonizado para regulação e eles fizeram apresentaram nesse evento nesses dois dias acho que foi ontem vários treinamentos a gente vê por exemplo Costa Rica alguns países e o Brasil está muito avançado o Brasil poderia até liderar a Anvisa poderia liderar como é que você vê esse tipo de harmonização para a América Latina para que possamos ter uma harmonização no pós-mercado no pré-mercado eu acho que a harmonização é sempre um desafio enorme porque cada país tem sua particularidade tem suas dificuldades seus aspectos regionais que tem que ser respeitado e você tem que buscar um ponto em comum um consenso para haver efetivamente essa harmonização o que é aceito em um país tem que ser aceito em outro o objetivo desse grupo de trabalho é buscar essa harmonização quando a gente observa que países ainda não possuem um nível tão elevado de regulação por exemplo como a própria Anvisa existem outras agências também México Cuba Argentina Colômbia são consideradas agências de referência para a região esse trabalho em conjunto é fundamental é difícil dizer quando isso vai poder a gente vai poder alcançar mas a meta é sempre fortalecer e como eu falei é sempre desafiador porque a gente está sempre correndo atrás o avanço tecnológico ele é muito rápido e às vezes você não consegue acompanhar dentro das políticas esse avanço está sempre tendo que como a gente diz aqui apagar o incêndio mas eu vejo assim que já houve avanços muito significativos a própria criação das plataformas de treinamento pela Secmed pela Envima a Anvisa tem também intenções de também promover esse tipo aliás existem cooperações o que eu apresentei aqui é algo que é coordenado secretariado pela Opas mas existem muitas atividades país país Anvisa ela recebe constantemente visitas para benchmarking muito do que se construiu por exemplo no processo de regulação da Colômbia principalmente na área de tecnovigilância foi um benchmarking realizado junto a Anvisa e posso dizer até que eles já tem ideias assim mais avançadas até estão falando em tecnovigilância proativa então são questões que eles já vão superando até mesmo onde foi feito o benchmarking então acho que tem avanços muito significativos é difícil dizer quando a gente vai conseguir uma harmonização realmente e ter os mesmos critérios o mesmo tipo de abordagem de qualidade regulatória em todos os países mas enfim eu acho que tem iniciativas que esse grupo de trabalho tem alavancado que são muito significativas meu nome é Eitan Meizels de Alir ou como se pronuncia Aliri eu queria refer a todos de vocês muito para o apresentação para a double regulatória autoridade de WHO O what we can suggest maybe is that if a product has a highly stringent approval like CE or FDA that the WHO PQ program would maybe look for additional ways to reduce the burden because right now the situation is that CE mark is a good start but not more than that and the PQ is quite extensive even after the CE mark or any other stringent approval has been obtained so I think there is way there are possibilities to reduce the burden on the manufacturers which will then reduce the time until the product gets to the user which is what we actually of course want I have a question also to Paho I understand if I compare with Africa where I'm also active and there there is a history of countries that do not have an established regulatory system that they rely very much on the WHO PQ and that is the entrance here in Latin America there are countries that have developed authority and some that still have no clearly defined regulatory pathway is there a plan to create a harmonized system is there a plan to adopt the PQ as an entry into these countries which would then reduce instead of building five separate authorities to have the five authorities but the approval will be accepted by a PQ approval would be accepted is there a plan in Latin America which would facilitate next years to come thank you we would love to look at ways to reduce our burden too with our workload but our experience has been that we have a very small range of products that we pre qualify it's not as if we're pre qualifying every diagnostic and the ones that we pre qualify are ones that are primarily made to be used in Africa in Asia not in Europe and not in the United States and we find that this is not any particular company or anything I'm talking about but our experience has been that a company may use getting CE marking as a strategy to show its equality and and it certainly is a CE marking of a high risk product a HIV product should be comprehensive but as you and I know the whole medical device regulation of Europe is changing and has been forced to change because of the variable quality of the notified bodies that's one issue and there are great notified bodies and there have been poor ones fortunately recently even before the new regulation comes into power in Europe fortunately countries have been able to act and have been forced by the European Union to get rid of poor notified bodies so we're hoping the standard of assessment by notified bodies will raise now this is alright for HIV products but malaria is self declared so it can be CE marked but what does that mean the manufacturer says across my heart and hope to die if I ever tell a lie and ask us to believe them and sometimes we can and sometimes we can't so that's one part of the experience the other part as you well know we are very fussy about does this product work in Africa that's much more important to us than if it works in Europe this is where it's going to be used does it work in Asia and we've seen very good there are requirements for Europe one of the requirements for HIV is that the specificity is tested like for a HIV rapid test a thousand European people so you'll get a test with beautiful specificity if it's used in Europe what's it like in Africa do we know so the product analytical specificity studies we look at compounds that may cause false reactive results or false positives or false negatives so they will look at compounds that are used for medication in Europe but there'll be no testing what's the effect of anti malarial treatments or what's the effect of something that's common in Africa so we feel there's a lot of gaps that are highly important for our users of pre qualified diagnostics that's part that's the dossier part I guess on inspection as you know too well we spend a lot of time looking at what are the support systems for Africa what are the support systems for Asia what's your post market your adverse event procedure for Africa I have seen one manufacturer's dossier that came in and they had a very very lovely recall procedure for the US and for nowhere else the product fails in the US Americans are safe North Americans are safe nowhere else can still be used everywhere else in the world so there's some of our issues